Palmeira, palmeira, o que é que vem? Olharam, olharam, olharam... Acabou ela, a gente acabou, pô! E depois eu vou... Bom, vamos de novo. Já saiu você, né? Não, mas não saiu. Não, só bebe. Bebe e continua. No final você é tudo bêbado. É ele que quer falar agora. É ele que mostrou bêbado. É bêbido. É bêbido. Sim. Não por isso. Bebe depois de pensar. Sim. Porque tu é reis dele. Você é perdedor. Não me lembro. Não me lembro de vergonha. Não me lembro de vergonha. Qual é a sua? Qual é a sua? Eu vou... Uma banana. Isso. Não. 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 Eu lembro de banana. Banana. Pobreiro. Banana. Fruitinho. Banana. 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 Boncilha. Boncilha. Manzana. 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 Amanzana. Cereja. 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 Que porra é essa, cara? Ah, você quer deixar avisado que eu estou filmando essa porra toda, hein. Não, a gente tava... Eu já tinha morrido. Você! Ah, mas eles começaram, a gente tinha visto. Cadê o Vinho? Cadê o Vinho? Esse jogo foi feito em quantos tinham esse carro? Vai ter umas 15 pessoas. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô comia tanto que eu caí da cadeira várias vezes. É um goja só. É um goja. Mas quem bebeu mais foi a Dani, coitada. A Dani sempre erra. Vou começar. E ela nem bebia. Adinha, adinha. Baneira, baneira. Baneira, baneira. A Dani, a Dani, a Dani, a Dani! A Dani, a Dani! O que é isso, cara? Não para mais! Toma, toma! Ah, você não pode beber. Começa. Vamos que eu vou embora daqui a pouco. Não, quem vai embora daqui a pouco. Você acha que você vai conseguir estudar? Eu já não fiz a lição, hein? Não, a gente falou que eu vou fazer aqui. Ah, tá bom. Não, a gente vai fazer, a gente vai fazer.